Música Senhoras e senhores Senhoras e senhores, é neste clima de mistério Que eu trago pra vocês aqui pela primeira vez Não somente na história da minha vida, como também na história deste canal Um game em questão aqui que eu ainda não vi Não sei do que se trata Só que eu tô prestes a conhecer aqui junto com vocês Que no caso, é o jogo Rangor Beginner Experience Também traduzido pra Rangor Experiência de iniciante Como eu sou um iniciante Então acho que essa vai ser uma experiência interessante, né? Gostou da minha rima? Já sabem, né? Bom, senhoras e senhores, já estou aqui no menu principal, tá bom? Não sei do que se trata o game, tá? Só sei que ele começou num clima bem misterioso, né? No caso, dá pra gente ver que tem alguns lutadores Alguns... Um arqueiro ali em cima Um espadachim embaixo Uma árvore caindo na cabeça de um anão voando ali no teto E eles estão na caverna do Zé Colmeia Basicamente é isso, tá? E... Detalhe O jogo tem em português De Portugal, tá? Mas é em português Então aqui vai facilitar muito o nosso entendimento, tá bom? Este game em questão será lançado no dia 1º de dezembro de 2022 Só que os desenvolvedores me mandaram aí com antecedência Pra trazer pra vocês Então caso você se interesse Link está aqui na descrição e no comentário fixado Como sempre, beleza? Então vamos começar com isso aqui, né? Não sei o que eu devo fazer Eu só vou jogar E vamos conhecer o game Vamos ver do que ele se trata Meu Deus Caraca, o que eu estou fazendo? Eu estou correndo da polícia, velho O que é isso aqui? Olá Nossa, parece o mapa da Dora Aventureira, mano Correr para frente é legal Mas você sabe o que é mais legal ainda? Um exemplo Matar co... Meu Deus Já está assim, irmão Ok Vamos matar coisas, então Ó Parece a Spooky Scary Skeletons, tá ligado? Essa música é muito boa As batalhas acontecem automaticamente Então não se preocupe Por que eu estou fazendo a voz da desgraça do minguado, velho? Não sei Vou mudar de voz aqui Então não se preocupe muito com elas Ok Eu cliquei Tá, eu tenho que clicar? Tá, aparentemente toda vez que aquela barrinha azul de baixo carrega Eu tenho que clicar que eu ataco o inimigo Tá bem fácil, né? Cara, a estética desse jogo tá como, velho? Tá como, mano Ei, caíram algumas cartas desse baralho amaldiço Ah Então é um jogo de combate baseado em cartas, no caso Isso é bem bacana e bem interessante Ó Eu sou familiarizado com esse tipo de jogo Por conta do Kingdom Hearts Reaching of Memories Que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos Que é um jogo baseado em cartas, tá? É um jogo de combate de carta E é muito maravilhoso, tá? Então vamos ver se eu consigo entender mais ou menos, tá? As três primeiras cartas dão quatro de dano E a última carta dá quatro de defesa Vamos ver Incrível, você pode escolher algumas pra próxima batalha E se achar que matar um inimigo não é o bastante Eu vou pegar... Vou pegar essa aqui Um herói atacou... Ah, escolha duas Então vou pegar uma de armadura e uma dessa aqui Ah, tem que escolher... Ah, então vou escolher três, ok Tudo bem, vou escolher essas aqui Tá, ele tá na sequ... Opa Acho que vou adicionar algumas cartas pra você Ô, valeu, meu nobre Tô com o exode inteiro na mão, cara Use quantas cartas quiser Transforme seus inimigos em uma poça de sangue, meu cobre Mua seus ossos até virar pó Mais sangue pro Deus do céu Esse mapa tá bárbaro, velho Parece o mapa muito da Dora Aventureira Ok Vamos fazer o que ele mandou, né? Sinta o caceta Pera aí Calma lá Eu vou ficar atacando, né? Ele não tá com muito... Com muita vida assim Vou ficar revezando as cartas, né? Ok Ah, entendi Então, sobe... Tava subindo uma seta da carta Quando você acerta com a seta, no caso Ele dá um critical Ele dá um dano a mais Ok Interessante É tipo um uno isso aqui Só que dessa vez eu não quero matar meus amigos Eu quero matar os caras, tá ligado? Aquela armadura não tinha ossos? Bom, tanto faz Caíram alguns equipamentos dela Se você pegar isso, vai ficar com você pra sempre Ou até equipar outra coisa no mesmo espaço Ok Aumenta o ataque em dois Perfeito Let's fucking go, mano Beleza Tamo mais forte Ó, aumenta o ataque em dois aqui, ó Vamos lá Era Nossa senhora Maluco, foi solado, meu cobre Você notou que a sua vida aumentou? Não, não tinha notado Cura 10% do PV máxima após a luta Isso é por causa do seu artefato inicial Toda era arte em um Ele dá o seu melhor, então seja grato Cara, que bacana, velho Senhor abraços É um ursinho de pelúcia Ok Eu acho que isso aqui vai ter coisa boa, né Se você forçar bem os olhos Você pode ver a silhueta do seu próximo oponente Não consigo ver Mas tudo bem Não tem problema E todas as suas estatísticas, tá Ele tem 75% de vida 4 de dano 0,0 de alguma coisa Que eu não sei o que é Pode ser agilidade, velocidade Eu não sei Ele não joga cartas E ele desiste após 5 segundos Coré, mano Que isso Mas e daí, né Crianças legais se jogam cegamente em batalha de qualquer jeito Ainda bem que você sabe, né Vou mover essa janela pra não atrapalhar Ok, muito obrigado, eu acho Escolher 3 cartas Ah, eu vou nessas aqui, né, mano Eu vou nas de dano Let's go Roubei as cartas Cara, que jogo maneiríssimo, cara Mano, esse jogo é muito da hora, velho Calma lá Ele é boa Ó, ele não ataca, né Ah, desistiu Morreu Ele abriu o peito, tá ligado There is no turning back E parabéns por derrotar o chefão Parece que você chegou ao final do tutorial E agora você tem mais alguns níveis pra fazer Tá, tchau, tchau Que jogo maneiro, cara Que jogo diferenciado, tá ligado Eu já, cara Eu consegui pegar ele com muita facilidade Por conta da minha experiência com Kingdom Hearts, velho Mas ele é bem fácil Qualquer pessoa que não mancha também pode pegar fácil Níveis bloqueados Selva 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 Temos a masmorra também, além disso, né Vamos pra selva, então, né Só temos a selva por enquanto Uma estrada esquecida na floresta esquecida Ninguém se lembrou disso, né Bom, eu gostei, gostei dos diálogos aqui Ok Isso Nossa, engasguei aqui Escolha o seu cara Temos três personagens inicialmente Só que eu só tenho um, né No caso ele tem esse Essa parada do coração Que ele recupera ponto de vida após a batalha Pioneiro do chute às portas Ok Esses dois eu tô interessado pra ver quem que vai ser Mas enfim Vamos lá começar, meus nobres Partiu, velho Ah, deixa eu ver O que que é isso aqui? Aplica marca? O que que é essa marca? Eu não sei Ó, a musca Ah, eu só posso defender, mano Ah, tá, entendi Então no caso ele tem uma defesa de... Eu não entendi Tá, vamos escolher três cartas Pera aí Ainda bem que eu acho que o tempo é infinito aqui, né Ataques dão armaduras por quatro segundos Isso é bom O que que é essa marca aqui? O alvo recebe 25% Ah, tá, tá explicado Tá, eu vou pegar o de ataque A cada quatro ataques Dá duas armaduras Eu acho que eu vou pegar esse aqui É melhor E ataca o inimigo e aplica a marca Porra, esse aqui com certeza tem que ter, né, meu nobre? Vamos lá Esse aqui, ó Ataca o inimigo e aplica a marca Vamos, meu nobre! Bora! Pera Reduzir a velocidade aqui Vai conseguir aplicar uma marca Pra aumentar o dano ainda mais, véi Ai, caceta Pera Será que eu só preciso manter o mouse em cima que ele ataca? Ah, é só manter o mouse em cima, então, pelo vídeo É, é só você manter o mouse em cima Você não precisa nem clicar, tá ligado? Eu tava clicando que nem um desesperado ali, irmão Tá, escolhi três cartas Da carta de armadura Se o inimigo estiver marcado, dá outra Aumenta tudo, a armadura ganha em dois O herói ataca o oponente Dá carta de armadura Se o inimigo estiver marcado Tá Ataca o inimigo Dá uma carta de ataque Isso aqui é legal Isso aqui é interessante Vamos lá Ah, mais uma carta Let's go! Ó, tinha a flor do Undertale Vocês viram lá? É a flor do Undertale mesmo, véi É o Flower, irmão Vem cá, Flower Deixa eu sentar o cacete em você Vem cá, meu nobre Dá ataque à armadura Beleza, ok Foi fácil Enquanto você passava por uns personagens suspeitos Eles conseguiram te vender uma caixa de recompensa Mas qual delas? Caixa de recompensa azul Água marinha Ou luz das estrelas Cara, azul Vocês sabem que minha cor favorita da vida, né? Eu vou de azul Carta de defesa Opa Carta de defesa grátis É nóis, véi Ó Meu deck tá lotadaço, véi Tá cheio de exódia na mão Aumenta a velocidade do ataque por 4 segundos Ataque o inimigo numa carta de ataque Eu vou nesse Aumenta o ataque por 5 segundos Não, eu não vou nesse, não Velocidade de ataque eu preciso aumentar E eu vou nesse aqui Pronto Vamos lá Aumenta a velocidade de ataque Vou poder atacar Que isso, mano? É Narnia Narnia Games, véi Pera Quase Solei Otário Chefão, a caixa Que maldito chefe é esse, irmão? Escolha 3 cartas A cada 4 ataques Aplica a marca Eu vou nesse aqui Duplica a tua armadura E dá a armadura, né? Acho que vai ser bom o suficiente assim Primeiro vamos pegar a armadura Peraí Vamos, meu nobre Eu acho que eu já tô com a armadura, né? Eu sou meio idiota Marcou, beleza Atacou Ai, meu Deus Eu morri Eu não joguei muito bem Eu vou tentar de novo Cara, esse jogo Você tem que ter uma estratégia bárbara, cara Eu perdi muita vida, véi Peraí Vamos atacar Consolar o maluco Armadura Ok Então a armadura dele no máximo é 5 É 3, na real, né? Tá, eu vou focar em defesa agora, né? Deixa eu ver Dá 3 de armadura Melhor a cada rodada Eu vou pegar Esse Esse aqui E esse aqui Eu acho que esses aqui vão dar bom, véi Ok, vamo lá Let's go Cara Vamos Caraca, eu sou Eu tava jogando do jeito errado Vocês perceberam que eu tava jogando do jeito errado, né? Deve ter muita gente Me chamando de burro agora Eu tava clicando na carta Achando que tava fazendo dano Mas ele ataca automaticamente Isso aqui que joga o efeito Eu tava Eu não taquei nenhuma carta Nenhuma Eu sou imbecil, gente Agora vai jogar do jeito certo agora, pelo menos Eu sou um imbecil, idiota, véi Ataca o inimigo e adiciona uma armadura igual dano Vai nessa aqui, ó Vamos ver Opa, eu joguei fora Pera Ok Aí você tem que jogar na tela o bagulho, irmão Agora ele tá com a armadura, mano Ali em cima é a força Não é porcaria da armadura Ah, ó Mas aí minhas cartas estão acabando, véi Ok Peguei umas de defesa aqui Ele vai sempre atacar De acordo com o tempo, tá ligado? Então deixa eu pensar aqui Cadê aquela que aumenta a velocidade do tempo? Aumenta o ataque por 5 Duplica a atual armadura E não tem aquela que aumenta a velocidade O que é isso? Ah, tá Então no caso a gente põe pro lado Que é o que ele falou de apertar um pouco os olhos A gente vê o próximo inimigo, cara Então a gente consegue montar uma estratégia a partir daqui Pô, isso é foda Isso é foda pra caralho Vamos lá, então Vamos aumentar o dano Pronto Vamos duplicar a armadura Porque sim Vou esperar porque ele vai matar Tranquilo, tá safe Beleza, tô com uma vida boa Agora vamos na caixa, véi Peraí O herói ataca o oponente Ataca o inimigo numa carta de ataque Aumenta tudo a armadura, ganha em 1 Ataque atordou o inimigo Isso aqui é bom Ih, o que mais? A da armadura, né? Eu acho que é o que dá pra ser, véi Vamos lá Já vou tacar essa aqui nele, ó Toma Beleza Era Segura, segura Ataca Aí, ó Se você joga a carta de ataque Ele já ataca automaticamente Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Caraca Eu tô sendo solado por uma caixa, véi Eu tô sendo solado por uma caixa, mano Uma caixa, velho Puta Que vergonha, irmão Que vergonha, cara Vamos tentar mais, né Pegar a armadura aqui de 4 Vamos tentar manter a vida a 150, por favor Obrigado Tá, vamos ver Vou dar uma carta Tá Esse bagulho de marca, cara É meio embaçado, né? Que eu preciso colocar muitas marcas, né? Mas tudo bem Eu posso até focar no bagulho das marcas Eu posso guardar pro chefe essas cartas Eu não preciso usar agora, né? Ele decidiu usar todas as cartas Muito obrigado Ele usou todas as cartas, só Ataca o inimigo e aplica a marca Aumenta a velocidade Eu vou aumentar a velocidade Eu vou fazer o seguinte Eu vou atacar o inimigo e aplicar a marca E dar uma carta de armadura Se ele tiver marcado Ok Vamos aumentar a velocidade aqui Vamos solar a bomba Aplica a marca Perfeito Ok Vou pegar a armadura aqui, né? Porque sim Mas a armadura é só nessa rodada, né? Oxi Isso aqui é outra coisa Você começou a acreditar no coração Pô, eu achei que era o único que ia fazer referência a Yu-Gi-Oh! Aqui, irmão O jogo fez, mano Suas cartas gostaram Suas cartas não gostaram Na verdade, não importa, não? Acho que gostaram, né? Elas aumentaram a sua qualidade Boa Ok Maravilha, velho O que tem pra nós? Nossa, eu tenho Isso aqui parece muito Aquele desentupidor, velho De privada, mano Aplica a marca Ataca o inimigo Se ele estiver marcado Ataca a nova Ok Isso aqui é interessante Ataque se não armadura por 4 segundos Dá a carta de armadura Se o inimigo estiver marcado com outra Aplica a marca Dá uma carta que usa a marca Ok Eu vou de marca, velho Eu vou de marca Vamos lá, gente Aumenta a velocidade de ataque por 6 Vamos Aí, ó Já aumentou pra cacete, ó Pera aí Dá armadura Ok Beleza Calma agora Eu preciso de armadura, irmão Tá? Dá armadura Isso aqui Eu vou pegar armadura A cada 4 ataques Aplica a marca Esse de duplicar Eu já tenho, né? Então eu não preciso repetir aqui Dá 3 de armadura Melhora a cada jogada Eu vou colocar o de marca Agora é tudo pra cima do maluco, velho É tudo pra cima dele, cara Pera aí Aí Ué, não foi? Pega a armadura Duplica a armadura Toma a marca Toma a marca Aplica a marca aqui da marca Toma isso aqui também Toma essa aqui E toma isso aqui Pronto A caixa morreu Pode morrer, cara Pode morrer Pode morrer Isso, morreu Morreu demais, cara Ok, ganhei 3 artefatos, velho Agora eu joguei direito, né? Que bom que eu ganhei agora O herói salva metade da sua armadura Após a batalha Início da luta Todos os inimigos recebem 2 mar... Isso aqui é bom Isso aqui é interessante, viu? Isso aqui é interessante, cara Pô, vai aumentar meu dano em 50%, cara Ah, bloqueio Aplica a marca ao atacante E causa dano igual ao ataque do herói Eu vou nesse aqui, mano Esse aqui parece ser mais jogo Ah, vai continuar Era só um chefe temporário Ok Uma carta jogada da 2 de armadura Isso aqui é bom pra cacete Tem umas cartas mais raras que outras que aparecem, tá ligado? Mas é aleatório Isso aqui é RNG, mano Aumento o ataque por 5 segundos Aplica a marca Vou colocar esse aqui E vou colocar... Isso aqui Vou colocar esses aqui Pronto Oxi Fui pro submundo? Rapaz Pé na porta Andar 2 de 2 Esse é o último andar, galera Vamos lá Vamos sentar o cacete nos bagulhos Marcou Pera Segura Ataca mais Pode atacar Não precisa aumentar Vou economizar essa carta agora Caraca, essa merda explodiu Me deu dano pra caralho Me deu dano pra caralho Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer a boa agora? O herói ataca o oponente Atordou o inimigo Ataca o inimigo na uma carta de ataque Ok, mano Aumenta o ataque em 2 É isso, velho Então no caso Aquelas cartas diferenciadas Elas já, tipo Aumentam o ataque Tá ligado? Pronto O que é isso? Ele virou um anjo? Qual é, meu nobre? Cara, se eu morrer aqui Eu não quero voltar tudo Da armadura Você aperte após 20 segundos 3 segundos, né? Onde eu vi 20? É porque eu vi 20 aqui em cima Puta, eu tô meio fudido aqui, né? Eu vou nessa aqui, mano Sei lá Aumenta a velocidade de ataques em 4 Ataque atordou o inimigo por 2 segundos Tá, eu vou ter que ir nisso aqui, mano Eu vou ter que ir estunando o inimigo, cara Vamos lá Pera E aí, sola, sola Boa Boa, leque De repente você descobre um talento único De clonar cartas em sua mão Apenas com a força da vontade Pense pra direita Pense pra esquerda Não pense Olha Como minha mão esquerda tá livre Eu vou pensar na esquerda Eu ganhei alguma coisa? Eu acho que não, né? Não sei Que se dane Bom Foi a escolha errada pelo visto, né? A cada 2 ataques aplica a marca Certo Ataca o inimigo e aplica a marca Ok Ok Eu acho que eu vou nesse aqui Eu vou nesse aqui com certeza E eu vou nesse aqui, mano Eu vou nesse aqui Tá, vamos lá, vamos lá Vou começar atacando esse aqui, ó Pera aí Pronto A tordoa já ataca isso aqui Beleza Pronto Nossa O pacote, mano Caraca 150 de vida Cara, eu vou muito ser solado nessa porra, cara Puta que pariu Aumenta a velocidade do ataque por 6 segundos Isso é bom Da armadura Eu preciso Eu preciso equipar a armadura, cara Pra caralho Aumenta a velocidade do ataque em 6 segundos Ataque Tá, eu vou Eu vou tentar ir aqui Eu vou tentar ir na velocidade do bagulho Vamos lá Já vamos tacar ali a armadura Foda-se Aí vem Aumenta aqui Aumenta aqui Nossa senhora Ele ainda tem armadura Ai, caralho Toma a armadura Vou, tem que ficar me armando, cara Armadura Ai, caralho Puta, morri Caralho Esse jogo é muito treta, irmão Deu lag É, deu lag Deu lag Cara Oxi Liberei o Robin Hood, cara Putz, será que eu vou voltar? Eu tô no primeiro ou no segundo andar, cara? Eu não sei Pariu Essas marcas aqui, cara Honestamente Não fazem tanta diferença assim Eu vou tentar mais uma vez Mas eu, eu, eu liberei um novo personagem, né? Eu acho que eu deveria Que isso? Ai, as caras da minha mão Tá Eu acho que eu Não, na verdade, gente Eu vou fazer diferente Eu vou com o novo personagem Eu liberei um novo personagem Por que eu não vou com ele, porra? Qual é, velho? O cara está desbloqueado Vamos na selva aqui Ok E vamos com esse arqueiro aqui, cara O que ele tem de bom? Cara A vida dele é muito baixa A sorte dele Acho que aquilo é sorte, né? Aquele terceiro elemento O ataque dele é melhor Dá um segundo de esquiva Após cada carta jogada Legal Usa magistralmente seu arco Ninguém espera ser estrangulado Pela corda do arco É verdade Vamos tentar ir com ele, velho As cartas são diferentes Que legal, cara Pera aí Fique em venenamento Próximo ataque causará dano crítico Toma Cara Ok Então ele é bem Ele é bem na esquiva Tá ligado? Ele é bem porra louca Nesse quesito Causa dano crítico Aumenta Oita porra Aumenta a velocidade de ataque Por seis Que são várias flechas, né? Aumenta o ataque em cinco Retardo o herói Nossa senhora Tá, mas aí eu vou Eu vou me retardar em dez segundos Né, cara? Aí é complicado É melhor eu não me retardar, não A bomba A bomba é complicada, velho Aplica em venenamento A cada um ponto e cinco segundos Causa dano igual ao número de acumulos Então perde um acumulo Tá O próximo ataque Nossa É, eu vou ter que solar a bomba rápido, né? Então vai nesse Opa, tem mais um aqui Calma lá Causa dano crítico Eu vou ter que solar, mano Vai solar na primeira? Poderia, né? Mas não vai solar Rápido, rápido, rápido 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 Isso Boa Se explodisse eu ia de base muito forte O bichinho correndo é muito bonitinho, velho Tá Ataque dá uma carta De envenenamento aleatória O próximo ataque causará dano crítico Eu vou nesses aqui, mano Causa dano crítico Ó Então eu vou fazer esse Esse aqui Envenenamento é a cada turno, né? Eu não deveria ter gastado um envenenamento Deveria deixar pro chefe, né? Enquanto você passava por personagens suspensos Eles conseguiram te vender uma caixa Tá, é a mesma caixa Eu vou jogar uma marinha Ó Carta de ataque grátis, irmão Nice Nice E agora? Dá uma carta aleatória Isso aqui é bom Dá uma carta aleatória Isso aqui é bom Aumenta o ataque por 6 segundos Eu acho que eu vou aumentar a velocidade Porque o meu ataque já tá bom, né? Vamos lá Vamos ver o que que dá, velho Ó Carta aleatória Envenenamento E critical Ok Que vai ser bom Pronto Matou Matou Tá lá, tá safe Agora é a hora do chefe da caixa, irmão A caixa do satanael, velho Aplica envenenamento Tá, esse aqui Nossa, isso aqui parece muito uma carta de Yu-Gi-Oh, cara Ataca duas vezes E ataca o oponente da esquiva Legal Isso aqui, isso aqui é interessante Tá Mano, eu vou tacar ali envenenamento no rabo dele, velho Pera aí Caraca Caraca, eu solei muito, cara, velho Meu Deus do céu, velho Aumenta o envenenamento em 1 Te dá crítico quando uma carta é jogada Te dá efeito de fúria quando você esquiva Ah, dá 10 de velocidade no ataque Mas o herói sofre 50% a mais de dano Eu vou nesse aqui, mano Eu vou nesse aqui com certeza, cara Vamos ver Aplica envenenamento 100% da chance dessa carta retornar a sua mão instantaneamente A chance de diminuir a cada jogada Isso aqui é legal Oxe, é uma bazuca, irmão? Metal Slug? Cada ataque dá 1 segundo de esquiva Duração de 4 segundos Ok Uma carta aleatória nessa mão recebe esse efeito Aplica 4 de... Nossa, esse aqui é bom Esse aqui é bom, cara Esse aqui é bom Ataca o componente e dá uma esquiva Vai, vai, vai Let's go Vamos lá, vamos ver o que vai dar, velho Mandar 2 de 2 Será que eu vou conseguir, galera? Pera Ataca tudo, ó Já voltou Agora a chance de diminuir pra 80, tá vendo? Nossa, mas eu tô com a vida muito baixa, cara Eu precisava muito repor essa vida, cara Chapéu, botas Sapato Roupa usada Quem tem Felicidade de ataque Dá a esquiva por 1 segundo Aplica o envenenamento Esse jogo é de estratégia, é complicado, velho Ok, vamos nesse aqui, né? Vamos nesse aqui Envenena 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 Não tem muito o que fazer Não tinha muito o que fazer Eu tinha que tacar ele veneno no rabo, velho Tá, vamos ver Após o envenenamento Dá a esquiva por 1 segundo Envenenamento aplicado no inimigo A cada ataque aplica 1 de envenenamento Cara O segredo do Robin Hood É envenenar os caras, então, mano É isso, né? Envenenamento Envenenamento Eu gostei de jogar com ele Ele é interessante, cara Tomara que eu não morra agora Vamos lá Vamos tacar ele envenenamento, velho Toma veneno Toma veneno Toma veneno Agora Sola Ai, meu Deus Quase morri Eu vou morrer Eu vou morrer muito, velho Ah, suas cartas Na verdade não importa, né? Suas cartas são embaralhadas Ah, ok Muito obrigado Ainda como se elas já estivessem muito organizadas, né? A cada 4 ataques da dano crítico Aplique O problema é que ele não se cura, né? Ele não tem nada de cura Nada Caraca, irmão Vai ter que ser esse Eu acho que eu vou de base, gente Eu acho que eu vou de base, hein? Nossa, eu fiquei tonto, velho Cheguei no pacote com 3 de vida Você acha que isso aqui vai dar certo? Você acha mesmo que isso aqui vai dar certo? Aumenta o ataque em 5 Retardo o herói em 10 Aumenta o ataque por 6 segundos Caralho, mano A cada 2 ataques retarda o envenenamento Retardo o oponente É, isso aqui pode ser uma boa, cara Isso aqui pode ser uma boa É igual o ataque do herói Tá Seja o que o diabo quiser, né? Vamos lá É isso É isso Ele não esquivou Mas cheguei mais... Sua mãe Sua mãe o quê, meu nobre? Você tá me tirando? Caraca Ok, esse jogo eu vou precisar treinar um pouquinho mais Antes de jogá-lo novamente Mas, cara, amei esse jogo Adorei muito a vibe dele Essa diferenciada em quesitão de gameplay Estratégia e tudo mais É um jogo muito fácil de se entender Se vocês gostaram do game Novamente ele será lançado em dezembro Então, vai dar uma força Coloca lá na sua lista de desejo da Steam Link está aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Este foi o Rangor, senhoras e senhores Então, eu vou me despedindo por aqui, ó Um beijo pra vocês Bom jogo pra vocês Separa as cartas de Yu-Gi-Oh-Jó Joga tudo pro alto Que você vai ser morto por uma caixa Aqui neste game, tá ligado? Falou, até mais E tchau E tchau